Paulo Paim nasceu em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Foi operário e líder sindical. Em 1986, foi eleito deputado federal e participou da construção da Constituição Cidadã de 88. É um dos dois senadores constituintes que ainda estão ativos no Congresso 35 anos depois da Constituinte. Há mais de 30 anos atuando como parlamentar no Congresso Nacional, apresentou mais de mil propostas com escopo social, trabalhista e na área de direitos humanos. Paulo Paim também tem atuação de destaque na luta contra todas as formas de discriminação, preconceito e racismo. Sendo o autor das leis do Estatuto da Igualdade Racial e relator da Lei de Cotas, que ampliou o acesso de estudantes negros em universidades públicas brasileiras. A história de Paulo Paim inspira a gente.